Olá, meus queridos! Bom dia! Hoje eu vim falar aqui uma coisa sem violino, mas eu quero falar uma coisa muito importante para todos vocês, que é mindset. Ô professor, por que estou falando em inglês? É a melhor palavra que tem, tá? Tem um monte de coisa em inglês que as palavras funcionam melhor. Não é puxa-saquismo, não. Sabe, tem até uma piadinha do Heifetz assim, que quando as pessoas chegavam e tentavam falar alguma coisa, mas o professor Heifetz, eu não sei como falar isso daqui, ele fala em inglês. Porque tem algumas coisas que são comunicáveis de uma forma melhor em inglês. Então a gente vai usar mindset. O que é mindset? É um ajuste que você faz do seu pensamento. Isso é o que vira o jogo mesmo. Então, realmente, é quando você consegue ligar o teu cérebro no canal correto. Por que eu estou falando disso? Porque quem nunca experimentou a sensação de tocar no quarto e está incrível? Aí você chega para uma pessoa... Ou você chega para um amigo e fala... Ah, que legal, aqui estou tocando tudo isso daqui. Aí você chega para o professor e... Eu acho que todo mundo já passou por isso. Isso daqui tem a ver com mindset. A gente tem as nossas habilidades. Mas as nossas habilidades podem ser melhoradas ou atrapalhadas, dependendo do que a gente acredita. Se você acredita que você já tem a sua posição garantida naquele teste daquela orquestra, você vai chegar lá tranquilo. Se eles chegam antes de você entrar e falam assim... Tem outras 500 pessoas que estão disputando essa mesma vaga com você. E todos acabaram de chegar dos Estados Unidos e da Europa porque eles ficaram lá 10 anos estudando. O que você faz? Você desiste. Você fala... Não, nem vou tocar. Então, isso é um mindset. Quantas vezes vocês já ouviram essas coisas de... Ah, não, então não desisto. Ah, tenta fazer isso daqui. Não, isso não é para mim. Chega do... Isso é difícil. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir. Essas palavras, elas destroem. Tá? Então, já me destruíram muitas vezes. E muitos exemplos que eu já dei para alunos, eles funcionam bem. Qual que é o exemplo mais comum? Quando você está no seu quarto tocando... Você está sozinho. Você não está sendo julgado. Então, você pode se achar. E eu acho que é muito bom a gente se achar. A gente deve se achar no bom sentido. Tá? No sentido de... Não no sentido mal da coisa. De se achar. De você falar... É, eu sou esse cara. E eu piso nos outros. Sabe? Ah, esses caras não são nada. E você trata eles mal. Não é nesse sentido. É o sentido de você... Se achar, mas fazer o bem. Você acreditar em você. Você fala assim... Cara, eu sou muito incrível. Isso está muito bom. Uma parte de você acreditar que você está incrível, que isso está muito bom, é você estudar direito. Se você comprar um violino hoje e falar assim... Eu sou o melhor violinista do mundo. Chegar lá na Fio Harmônica de Viena para fazer a prova. Eu tenho certeza que você não vai entrar. Você não sabe nem abrir o violino, tirar o violino do estojo. Tá? Então... Tem que entender isso. Não é uma coisa de falar assim... Ah! Eu quero ganhar na loteria. Não. É assim... Eu sei o trabalho que eu fiz. Eu sei como eu fiz esse trabalho. Eu sei o quanto eu me dediquei. E eu estou aqui para isso. Então, esse é um primeiro mindset. Você acreditar em você. Se você já chega falando para todo mundo, mesmo que na brincadeira. As brincadeiras são as piores. Ah! Eu vou fazer isso daqui, mas você vai ver se eles deixarem duas notas. Não. Chega dessas brincadeiras. Nada disso. Isso não tem graça. Acredite em você. Fala lá. Eu vou fazer o meu melhor e vai ser incrível. Eu vou mostrar para eles para o que eu vim aqui. Isso daqui é uma das frases famosas do Vila Lobos, né? Ele foi para a Europa e ele falou. Pô, eu não vim aqui para aprender. Eu vim aqui para mostrar o que eu faço. Aí você falou. Pô, é para o cara arrogante, meu irmão. Está pensando o quê? Ó. Ele tinha material. E ele tem que chegar com isso daqui. Porque senão você fica com aquela síndrome de vira-lata. Chega o ó. Não. Não vou mostrar minhas músicas para vocês. Porque, pô, não sei se vocês não vão gostar. Ou desculpa aí. Ou não. Eu não sei. Ah, isso daqui eu nunca gostei dessa música. Eu acho que eu tive uns erros. Ninguém te respeita. Vocês querem aprender mindset? Vai falar com o maestro. Maestro mais incompetente que existe. Ah, eu sou o maestro. Não sei o quê. Mas eles tratam mal as outras pessoas. Eu não quero isso. Eu quero que você se sinta dentro dessa caixinha que você está incrível. E você acredite em você. Então, ó. Imagina. Se eu chego. A qualquer pessoa e falo. Ah, você vai tocar uma coisa? Ah, beleza. Peraí que eu vou chamar um pessoal para te julgar. Eu vou chamar o Boris Kuchnir. Vou chamar o Zakarbron. Anosh Machenko. Sabe? Os maiores professores do momento. Eu vou fazer uma sessão espírita. Eu vou chamar o espírito do Leopold Auer. Do Joachim. Agora, se eu te falar assim. Olha. Eu vou trazer umas crianças de uma tribo indígena. Que nunca viram violino. Eles não sabem o que é música ocidental. E eu queria que você mostrasse alguma coisa no violino. Claro. Julgamento zero. Eles nunca viram. Você é o último homem na Terra. Você não tem medo de arranjar alguma namorada ou não. Você é o último homem na Terra. Qualquer mulher vai querer você. Você é o único. E você, nesse momento, você é o único violinista que existe. Então, as criancinhas vão chegar lá. Ah, que legal. Posso encostar. Você fala. Pois é. Meu violino. Ah, deixa eu ver você fazer um som. Pronto. Você fala. Nossa, meu. Eu sou incrível mesmo. Olha o efeito que eu tenho nas pessoas. Você é o mesmo violinista. Que gelou na frente da banca e da sessão espírita. Você é o mesmo violinista aqui. Mas aqui você está livre dessas amarras de julgamento. Oh, meu Deus. O que eles vão achar? Será que eles vão me xingar? Será que eles vão me parar? Será que eles vão tirar tudo que eu tenho? Será que meu vídeo vai entrar na internet e vai viralizar com eu tocando assim mal? Muitas das provas que eu fiz, eu estava com essa síndrome de vira-lata. Eu falei, cara, eu não estou sabendo tocar o Mozart. Eu não sei como eles vão querer o Mozart. Pelo amor de Deus. Não sei o quê. A prova que eu entrei, que foi um arregaço assim, foi uma que eu escolhi o que eu ia tocar. Que eu toquei uma peça virtuosa do Miletich. E eu também, em vez de eu tocar Mozart, eu toquei uma cadença de Mozart. Eu toquei uma cadença do São Franco. Então, eu tinha as ideias do Mozart, mas eu tinha o virtuosismo e eu sabia que eles não iam poder me julgar dentro de, ah, você começou essa nota com um pouquinho de vibrato, mas os grandes violinistas, sabe aquelas frescuras de, ah, não, isso o meu professor me ensinou. Não, eu cheguei lá e toquei falando, cara, eu sou incrível. E foi assim que eu consegui aquela vaga, que todo mundo ficou parado assim. Não, me botaram na primeira estante. Porque eu acreditei, porque eu sabia que lá eu estava mandando. E eu cheguei falando assim, agora vocês vão ver um negócio incrível. Vocês nunca viram alguma coisa tão boa assim. Era esse o pensamento. Em todas as outras que eu me ferrei, eu estava assim, gente, como eu ouço muitos de vocês, hoje, desculpa aí qualquer coisa, viu? Desculpa vocês terem que ouvir isso. Se vocês quiserem, eu nem toco. Tá, já passei por essa ideia. Então, procura descobrir como você se sente se você for tocar para uns bebezinhos, para uns índios, para um grupo de pessoas, para uns velhinhos que só estão querendo ouvir umas últimas músicas assim, lá no asilo. Oh, que legal, eu lembro de ter ouvido essa música 80 anos atrás. E você está tocando pelo prazer, e você não está sentindo que eles têm aquela energia. Ah, vamos ver como começa essa primeira nota. Hum, vamos ver esse vibrato mole aí. É, que posição mindinha é essa? Não, você está falando, cara, eu só vou fazer a música. E você começa a entrar numa bola de neve que vai crescendo e vai te dando o poder de fazer boa música, fazer a música que você acredita. Então, imagine essas cenas. Vai para o seu quarto, imagina que você está tocando para pessoas que querem ouvir. Para pessoas que querem fazer essa troca com você. Elas querem ouvir o que você tem para tocar e você quer ouvir o agradecimento delas. A gente faz pelo agradecimento, a gente faz pela glória de tocar. Então, imagina essa cena. Que você está fazendo isso, está oferecendo aquilo, mas que você não está com medo de alguém te passar uma rasteira, de ser uma pegadinha. Isso é aquele final do Carrie. Cai um porco morto em cima de você, um monte de sangue. Não, ninguém quer brincar com você, ninguém quer jogar, mas eles só querem agradecer por aquele momento lindo. Você tem que imaginar que sempre o público é assim. Sempre o público que está lá para te ver, para te parabenizar, para te felicitar pelo trabalho incrível que você fez. Então, esse é o mindset. Procurem criar na cabeça essa ideia de quem são vocês e para quem vocês estão tocando. Então, é uma coisa de realmente acreditar que você está fazendo um trabalho bom, que você confia na sua música. Confia mais na sua música. Se o professor falou alguma coisa lá e você não está acreditando, vai do teu jeito, se grava, vê se aquilo se fala não, eu acredito, isso é bom. Isso é bom, eu ouvi, eu gostei. Se eu gostei, vai ter gente que vai gostar. Se você gravou e você fala nossa, está horrível mesmo. Estuda mais. Mas lembre-se do mindset. O mindset que você entra numa prova, que você entra num teste, que você entra num recital, ele é o ponto-chave para te destruir ou para te elevar ao parnaço. Então, sintam esse mindset. Treinem isso. Treinem que você está chegando e você fala agora eu vou mostrar para o que eu vim aqui. E manda ver. E acredita aí. E seja feliz nesse instante. Então, essa é a dica que eu trouxe hoje para vocês. Eu acho que isso é muito importante. eu acho que eu já vi alunos e outra coisa também, um comentário que eu falo, já chegaram colegas para mim assim, falam, pô, não, está tocando sem espalheira, eu tento, pô, mas ó, quando eu toco sem espalheira eu não consigo, eu queria chegar, tipo, fazer que nem o Milstein. Pegar assim, sem espalheira, botar o violino aqui, pá, e pegar a nota. Eu falei, você acabou de fazer. Você acabou de fazer isso que você queria. Só que a hora que eu falo assim, ah, então, peraí, então eu sou o professor, vamos ver o que você vai fazer. eu não sei achar nota. A pessoa encolhe. Já vi aluno chegar para mim, ah, professor, você mandou eu tocar daquele jeito, assim, mas eu não estou conseguindo, sabe, quando eu tento fazer uma coisa assim, cantável, essa linha aqui, que você pede, não sai. Eu falei, acabou de sair. Aí fala, então vamos tocar agora. Senta a professora no piano, o cara começa a tocar. Eu falo, não, o que você acabou de fazer? Há um segundo atrás, mostra, entra na personalidade de um cara que consegue tudo. Cria essa persona e entra nela e fala assim, eu posso tudo. Ah, mas você consegue tocar que nem o Heifetz? O que? Naquele vídeo que ele pega e faz assim, sim, consigo. Ah, você consegue? Não, eu não sou ninguém, eu estou aqui por acaso, eu não sei, deixa eu tentar sumir aqui, tchau, gente. Essa é a dica. Pensem nisso. Eu garanto que isso vai mudar o destino de vocês. Um abraço para você, como sempre, se você gostou, comenta, compartilha, manda para a família, manda para os vizinhos, se te deu sono, manda para alguém que está com insônia, fala assim, assiste isso antes de dormir que você vai apagar depois de cinco minutos. Falou, meus queridos.